A história do domínio do tráfico de drogas na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai envolve o assassinato de uma família inteira e até hoje o acusado pelas mortes comanda a distribuição de entorpecentes na região de dentro do presídio federal de Campo Grande. Mesmo em regime de isolamento, Fernandinho Iberamar ainda exerce o poder de um barão do tráfico. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem da série produzida pela Rede Record Nacional que tem o apoio técnico da TV Record MS. Antes da chegada de Fernandinho Iberamar a esta região, o rei da maconha era João Morel. Ele controlava essa pista de pousos e decolagens. A casa dele ficava lá no fundo. Em apenas um dia, no auge do tráfico de maconha para o Brasil, daqui decolavam 20 aviões, cada um deles levando 500 quilos de maconha. Ou seja, em apenas um dia, o João Morel colocava 10 toneladas de maconha no Brasil. Uma linha imaginária separa o Brasil do Paraguai. Do lado direito fica Coronel Sapucaia. Do lado esquerdo, Capitã Bado. Cidades que vivem em função da maconha. Nos últimos 10 anos, as cidades testemunharam uma disputa feroz pelo controle do tráfico. Em meados da década de 90, o crime no Paraguai era mais pulverizado e menos violento, né? E porque os traficantes brasileiros mandavam palácios emissários para comprar drogas, armas e tal. Mas não havia ainda uma presença desses traficantes, desses grandes líderes no Paraguai. Fernandinho Beiramar foi o primeiro. Depois de fugir pela porta da frente da penitenciária de Belo Horizonte, o traficante carioca encontrou refúgio no Paraguai, onde foi recebido por um de seus fornecedores de maconha, João Morel. Ao se estabelecer no Paraguai, o brasileiro montou uma base para trazer em pequenos aviões cocaína da Colômbia, atravessando a floresta amazônica. Passou a ter influência num território que já tinha dono. Em dezembro de 2000, a polícia invadiu a chácara de Beiramar, em Capitã Bado. Jaime Amato Filho, o braço direito de Beiramar, foi preso. O Beiramar escapou, o Beiramar escapou. Beiramar fugiu para a Colômbia com a certeza de que estava sendo traído por seus próprios aliados. No dia 13 de janeiro de 2001, os filhos de João Morel, Ramon e Mauro foram executados em Capitã Bado. Foi um crime que você mandou mesmo? Isso foi um crime que você mandou mesmo. Isso foi jovem, isso não é direito, não tem como solucionar um crime, ainda a justiça ao polícia tem que ter que dar resposta rápido à sociedade. Mas a resposta rápido, já sabemos que matou, a sociedade política está trabalhando certinho. Então, foi Beiramar, tá bom. Passa o clima, vai provando, não é bem assim. Mas Fernandinho Beiramar já assumiu ser o mandante da morte dos irmãos Morel numa entrevista que deu por telefone a um jornalista paraguaio que trabalha aqui em Pedro Juan Cabaleiro. Na entrevista em 15 de janeiro de 2001, Fernandinho Beiramar disse Respeito o senhor João Morel, mas ele nunca me perdoará por ter ordenado a morte de seus filhos. Seis dias depois, o patriarca da família Morel, que cumpria pena no presídio estadual de Campo Grande, foi morto a golpes de faca. Quase oito anos depois da prisão de Beiramar, na Colômbia, a polícia está convencida de que ele ainda é o principal barão do tráfico na fronteira. Depois de todos esses anos presos, Fernandinho Beiramar ainda controla o tráfico nessa região. Não tem a dúvida. Mas dentro de um presídio, ele continua mandando? O fato dele não estar solto não significa que ele deixou de ser chefe. Entendi. O juiz que impôs rigor ao cumprimento da pena de Beiramar, que em Campo Grande, diz que é impossível isolar o traficante completamente. Muitos presos fazem uso de visitas. Porque o preso tem direito a visita comum, duas por semana, e tem direito a visita íntima duas vezes por mês. E não tem como você monitorar isso. E tem bem advogados que se prestam ao papel de carregar recado. Para a pauta disso. E que é muito jinxido. É muito interessante. Obrigado.